Esse episódio tem o apoio da Guilda dos Jogos. Acesse aí www.guilda.store O inverno enfim chegou. Além do frio, altos perigos se escondem por o lado de fora das muralhas. Estamos aqui tentando sobreviver com os nossos recursos limitados. E tentando desafiar as leis da natureza, tentando desafiar os desastres que acontecem em nosso meio. E também tentando derrotar as criaturas que estão nos invadindo por detrás, por cima, por baixo, todos os lugares da muralha. Não, não estou falando de Game of Thrones. Estou falando de Dwarves Inverno. Ele é o jogo lançado aqui no Brasil pela Mandala Jogos. Criado e ilustrado pelo Luis Brie, Luis Brie Miller, da série dos Dwarves. O cara que gosta de anões é o Luis. E se você está vendo esse vídeo em setembro de 2019, talvez tenha a chance de você ganhar ele também. Porque ele está sendo apoiado pela... Porque ele é um apoio da Guilda dos Jogos para o nosso canal aqui. Tem sorteio que a gente está aqui, já completou mais de mil inscritos, né? E então tem chance de ganhar ele aqui. Vai estar na descrição do vídeo ali o link da nossa página no Facebook. Você dá uma olhada lá. O objetivo hoje é a gente fazer um breve review dele. Vou deixar ele aqui, ó. Não, aqui não. Vai estar a patroa, né? Vou deixar ele aqui embaixo. Vocês conseguem ver aqui o título dele, né? Bueno. Como funciona o jogo? Como eu falei, a gente vai estar... Quem já jogou o Dwarves Outono sabe que a gente está se preparando para o inverno. No Dwarves Inverno, obviamente, chegou o inverno. Então tem esse tabuleirão bonito aqui, certo? Que ele simboliza aqui, digamos, a grande fortaleza dos anões. Tem a grande muralha e tal. E a cada rodada vão entrando mais monstros, vão acontecendo desastres nas regiões aqui, certo? E o que a gente consegue fazer nesse jogo? O jogo é para durar sete rodadas e ele tem a proposta de ser um semi-cooperativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo, todos os jogadores jogam contra o tabuleiro. Porém, vai ter um vencedor no final. Então, ou todo mundo perde, ou algum deles vai ganhar, certo? Bom, manual mais ou menos do mesmo tamanho do Dwarves Outono. Super ilustrado, bem exemplificado, tá? Pelo Luiz. Ele sempre coloca bastante ilustrações, fica bem legal. Cada jogador vai ter um tabuleiro desses aqui. Nesse tabuleiro tu vai posicionar os teus anões. São sete anões. Aqui tu vai ter uma trilha de recursos, então tu não vai ter pecinhas de recursos, não. Só vai colocar aqui o limite que tu tem de cada um deles. Tem aqui algumas estrelinhas no tabuleiro que são pontos no final do jogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tu estiveres aqui com sete de qualquer desses recursos, vai ganhar a pontuação que está ali do lado. Se tu estiver com todos os teus anões alocados aqui, tu fez um planejamento direitinho que no final do jogo tu conseguiu utilizar todos eles, também vai ganhar mais uma pontuaçãozinha. Tem aqui a tua quantidade de ações, que tem alguns monstros que diminuem as tuas ações possíveis, certo? Só que, claro, eu particularmente derrotei os monstros antes de receber essa penalidade. Então isso aqui não influencia tanto. E a mão do jogador também, que pode ter até sete cartas, também não influencia. Acho que uma vez eu fiquei com a mão de seis cartas. E vocês já vão entender o que isso quer dizer. O que eu achei que não ficou tão legal é que os tabuleiros são todos iguais. Todos exatamente iguais. Não tem, tipo, esse aqui é o jogador azul, esse aqui é o jogador verde, enfim. Mas vamos falar um pouquinho das cartas. As cartas são várias cartas. Existem cartas de desastres que acontecem. E aí, pra eu resolver o desastre, ele vai estar ali numa determinada área. Cadê? Aqui na Floresta 4. E aqui a quantidade de anões que eu preciso naquele lugar pra resolver aquele desastre. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas enfim. Pontuação que ele dá, dinheiro que ele dá. Desastre é a melhor forma de conseguir dinheiro. E isso aqui, o que tu precisa pagar pra resolver aquele desastre. Então, deu um desmoronamento lá e eu jogo umas maçãs e umas pedras lá e deu certo. Tematicamente deve ter uma historinha por trás, mas eu não parei pra analisar todas elas. O que mais que a gente vai ter de cartas? Exastres, exastres. Nós vamos ter também monstros. Os monstros, eles também vão entrar no tabuleiro, só que por aquela muralha ao redor. Certo? Tem um numerozinho aqui que vai dizer em qual parte da muralha que o monstro vai entrando. Ele sempre vai se aproximando do centro. Se em qualquer momento um monstro terminar uma fase, uma rodada, no centro, no castelo dos anões, todo mundo perde. Muito bem. Aqui também vai ter a quantidade de anões que eu preciso pra derrotar esse monstro. O que que eu preciso pra derrotar ele, né? O que que eu pago pra derrotar esse monstro, dos recursos. Aqui tem uma habilidade do monstro. Então onde ele tá, aquele lugar não pode... Quem tá com aquele monstro, naquela região, não pode cantar determinada música, determinado instrumento. E a pontuação que ele dá. Só que esses monstros, eles têm uma coisa muito bacana que no Dwarfs Outono não tinha. Que são as... Deixa eu pegar aqui. As miniaturas. Certo? Aqui, ó. Então esse aqui seria a quimera que eu acabei de mostrar. É a quimera, né? É a quimera, ó. Tá? E tem muitas miniaturas. Certo? Vou pegar algumas aqui. Tem um... Esse gigante aqui que eu não sei se é... O gigante de gelo é outro. Mas tem esse cara aqui. Tem a rainha de gelo. Afinal é o inverno, né? Tem um ant. Cara, esse aqui eu achei muito bonitinho. Um ant. O que mais? Um yeti. Tem um urso. Porque ursos são legais. Um grifo. Aqui, né? Vou botar aqui uma cartinha atrás. Um grifo. Ficar mais fácil de ver. Enfim, tem vários. Olha esse manutão aqui, ó. Muito bacana. Né? Cara, então assim... O jogo ele é muito bonito visualmente. Então pode usar ele até pra, tipo... Sei lá, jogar um RPG. Enfim. Ele expandiu muito o universo dos anões. E temos também... Isto aqui. Não tem um dadinho aqui dentro que é meu, tá? Ele não vem com o jogo. Não sei por que tá aqui, mas está. Nós teremos os nossos anões. Os mesmos anões que eram meeples lá no Dwarfes Outono. Aqui, eles são miniaturas. São miniaturas diferentes. São sete tipos de miniaturas diferentes do base. Ok? Nas quatro cores. O azul, o vermelho, o verde, o amarelo. E aí tem também três miniaturas que são classes especiais. E aí pode, no caso, evoluir os teus anões de classe. O que eles são, as diferentes tipos de miniaturas, não faz diferença. Não tem uma habilidade especial. Esse aqui é o cozinheiro, ele vai, sei lá, fazer alguma coisa. Não. Não tem diferença nenhuma. Pelo menos, não com as regras que nós conhecemos. Tá? E é isso aí. Tu vai usando essas mesmas miniaturas. Tu pode usar também no Dwarfes Outono. Aquele mesmo jogo que tu teria os meeplezinhos. Tu pode utilizar nele essas miniaturas aqui. E por fim, mas não menos importante. Nós também teremos algumas cartas. Que seriam tipo uns mercenários. Dentro do jogo, tem uma ação que é cantar uma música. Vai ativar todas as cartas que tu tem de um determinado instrumento. Seja uma gaita. Seja o tambor. Seja a viola. Eu chamo de viola. Ou seja da corneta. E aí, claro, antes de cada rodada, digamos no setup de uma rodada pra outra, tu vai escolher até sete cartas na tua mão, se tu não tiver nenhuma penalidade. E quando alguém chamar a música daquele naipe, daquele tipo de instrumento, tu vai poder ativar as tuas cartas daquele instrumento que tu tens na tua mão, na ordem que tu desejar. Então são vários efeitos que eles fazem. São efeitos pra coletar recursos, pra mover, pra conseguir alguma coisa, tipo, uma ação extra. Enfim, são várias coisas. Conseguir dinheiro, uma outra forma de conseguir dinheiro. E fora que esses mercenários também vão me dar pontos no final do jogo. Assim como várias outras coisas. Então o jogo é uma mescla de várias coisinhas, uma espécie de sobrevivência e tal. E a gente vai tentando se virar ali, né? Com os nossos recursos. A gente vai tentando ajeitar os desastres, derrotando os monstros, enfim. Aqui tem vários marcadores, elas são iguais pra todo mundo. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, por exemplo. Esse aqui é o marcador de desastre. É o desastre que o inverno nos trouxe, que a gente tentando lutar contra a força da natureza. Esse aqui são os marcadores de recursos. É de recursos? Acho que é de recursos, não lembro. Não. O que é esse aqui agora? É uma caixinha, mas são marcadores, tá? Pra vocês entenderem o que eu quis dizer. É, são de recursos mesmo. E aí é de moedinha, que é esse aqui. E tem também o marcador de primeiro jogador. Eu acho muito legal a arte do Luiz. Que ela é uma arte bem cartunesca. E pra quem me conhece sabe que eu curto cartum. Então é um jogo rápido, que dá pra jogar com uma galerinha mais nova também. É pra todas as idades. É um jogo, a meu ver, um jogo familiar. Não classificaria ele como expert. Certo? E é isso aí. Lembrando que tem na Guilda dos Jogos. E este mês, se tu for uma pessoa sortuda e fizer todos os requisitos lá do nosso sorteio, da nossa promoção, pode ser que tu ganhe Dwarfs Inverno. Tá aí pra vocês. Não esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam. Quem já conhece o jogo, o que acha, se gosta, se não gosta, se desgosta, se tem pra vender. Anuncia aí também, não tem problema. Certo? E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.